E agora eu tenho uma duplinha direto dos anos 80, é, ele é o máximo, dança, cria, atua, é completo, é um exemplo artístico, um gato, mas atenção mulheres, se contentem em olhar, só olhar. Ela é sortuda, pois ele faz todas dançadas, e com ela não será diferente, vai ter que ir em quebrar, mas ela consegue, pois ela dá conta de qualquer recado, é a nossa ornamentadora que faz tudo com perfeição, vem aí Valéria e Sandinho. E aí 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 Tchau, tchau.